E lá cara, portão de salve rapaziada, é nóis meu mano, tamo começando mais um vídeo aqui na cidade de Rimbledon Tá não, que eu tive um valor lá desse canal, o mais legal aí da parada É nóis mano, tamo junto pra cima, fazer a festa aqui agora É isso aí Fechei com nóis ser xuxa canivete hein Calma aí que só vai equipar, pera aí Não foi ainda Equipa cara, aquele que eu ia usar, clica com o botão direito na canivete Calma aí, deixa eu descer, acho que foi agora, deixa eu testar, deixa eu ver se tá Opa, fala gogobai, tá aprontando o que? Pode crer interna Agora foi Agora Ainda existe aquele lance lá, tipo, como é que você esconde a faquinha Eu acho que sim Nossa, aquilo lá era brincadeira Com o braço cruzado né É, o cara foi me entregar uma caixa um dia, mano Eu fiquei f*** com essa caixa dele, mano Pode crer Opa Eita porra, que isso? Quem que botou uma Porsche na minha frente, cara? Que isso, cara? Meteram uma Porsche na minha frente, esse cara morto aqui é seu amigo Que isso, mano? Mano, eu vou ajudar ele aqui Meteram uma Porsche na minha frente, palhaçada hein Vamos lá no hospital Vamos ter que ir no hospital, estão todos lascados Tem aquela motinha ali, hein Metiu o louco, cara De propósito Por isso o cara descia e nós pegava aí o carro Aquela moto lá não vale nada não Não? Não, é de fac Ah, achei que era moto vip Tem outro carro aqui também não vale nada Vou mostrar pra você Beleza Ô, qual que é o comando pra baixar a voz? Opa, caiu ali, cê viu? Ai, ai, morreu Eita porra Corre, cara Agora eles vão vir atrás, hein Você já tropeleu ele? Foi? Nem apareceu Tropelei, tropelei, cara Oi, caralho Ai, a gente tá acudindo aqui Tem que limpar Tem que limpar, véi Que fudeu Vamos lavar as dinheiro aí Fica tranquilo Vai, pega um, pega um pro lado aí Senão os caras vão pegar reta Ai, que aflição, cara Meu Deus Fica Aquele cara vai descer reto Eita porra Daera, dei pinote Ô, como é que faz você abaixar a minha voz aqui? Tipo, tem algum comando? Home 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 Aí cê vai clicando Conforme ali do lado ali no velocímetro aparece Se tá alto, tá baixo Tá, tá me ouvindo ainda? Opa Tô ouvindo Tá bem baixinho Acho que tá, tipo, invisível Deixa no meio No meio tá... Deixa no meio É pra falar médio, né? Isso O sussurro é invisível, né? É, ou isso Ah, então tá médio É porque na hora que eu ia falar, tipo, não ia assaltar Tava, tipo, no meio É com medo do cara ouvir, tá ligado? Ah, pode crer Tomei um tiro aqui, parceiro Que susto Opa Boa noite Será que eles têm... Bora, bora Bora, bora Bora, né? Opa Bão de doutor Bom trabalho Tô precisando um talento Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Vou pegar um tratamentinho aqui de cria Eita Eita Opa Vou pegar um tratamento aqui, rapaz Tá de deitando aí, meu parceiro Pode crer O que o senhor dá sentido? Dor no pé Fui furtar um carro ali não deu certo, não Ixi Banda boleto bancário e dá uma olhada nesse pé seu aí Gratis Gratis Acho que o outro também quer tratamento Quer tratamento, doido? Eu quero Eu tomei um tombo Acho que foi na marca aí Não Como é que faz para... Gratis Doutor Aí, olha nós, viu? Tamo junto Não foi nada sério não Aí, pegamos o tratamento Aceleram Vambora, rapaz Fazer a boa grana Vamos tomar um golinho ali pra... Tô precisando de comer comida Tomar comida e tomar água Isso Tem máquina de café aí, doutor? Bele, doutor Gratis Eu tô com um hambúrguer e uma água aqui Deixa eu ver se vai Máquina de lanche Ô, rapaz Tô comendo 5 baguncinhas 5 energéticos E 5 água Vambora, dois Ele tá comendo baguncinha aqui, bora Se eu deixar zerar isso aqui eu morro, não morro? Morre Cai duro Que nem uma banana puto no chão Ah, tava na metade Aoba, criminalidade Você não sabe onde que toma dengue aqui, não? Que... A Vanilla... Vambora agora Mudou tudo, seu louco A baguncinha, não é não? Que é, não é? Ô, doido Ô, engraçado A gente foi pra isso aí E o cara meteu o chuve em nós Meteu bala, rapaz A gente tá porrada Não, eu podia ver era... Ixi Primeira vez que eu caio depois que bato meio fio, hein? Nunca me aconteceu isso Oxe, foi meio fio Achei que você tinha que falar da pessoa Foi meio fio, cara Não, foi meio fio Caralho Ixi Cuidado Que você ouviu, né? Ixi Que você ouviu, né? Não, o quê? Calma aí, viado Sei lá Tipo, acho que... Ou eles tão fugindo da polícia Eles não estão tentando roubar alguém Ah, eles não roubam nós não, rapaz Na hora que ele descer Eu desço com a mão pra cima Pega a faca Ataque no bucho dele Comigo é poucas Mão pra cima também esconde? Ah, sei lá Na hora que eu boto a mão pra cima Pega a faca e chuchu nele Pronto, acabou a graça dele Nossa, é louco Isso aí é raiz, hein? É, não? Ah, tem que ser, né, pai? Oba! Eita, nóis Desculpe, gostei da Ferrari Ô, minha mãe Ê Ô, mano Você sabe onde... Você sabe onde compra... Ah, vem, vem, cara Ai, que é isso, cara? Que é isso? Que é da puta Qual o cara, mano? Por que que ele matou? Entendi por que que ele matou, não Opa Saindo do hospital aqui de novo Depois que nós falecemos, né? Depois que mataram nós Feito pegar um tratamento Tô saindo de novo Aê, rapaz Tá aqui meu carro na garagem Minha moto Será que tá aqui? Tô vendo 2 mil Rapaz pintaram minha moto, hein? Ah Só bagaça, cara Ai, 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 ai O carro tá pra fora da garagem Ó, Lamborghini, né? Tô de pé Tô de pé Fala do mato 7500, mano Caraca, não tem nada aberto O carro de pé é foda Carro aberto Poxa, tem um helicóptero ali em cima Helicóptero aqui, ó Fechado Caraca, mano, que merda, hein? É, rapaziada Consegui chamar o mecânico Pra arrumar minha motinha Eita, nois Que isso, cara? Acabei de cair Aí Aí é foda, hein? Deixa eu vazar Rapaz, me perdi do... do cara que tava comigo Vixe, minha motinha parece que tá mais rápido, cara O que tá acontecendo? E eu, hein? Parece que tá mais rápido, né? Ah, doido Acelera Acelera Aqueles malucos lá na... Na mão não vem, né? Tem que vir na arma Na mão não aguento Tô com duas... Na Maroc aqui, ó Parece no NPC, cara Boa tarde Boa noite Rapaziada Fala, mendigo Aquela Maroc ali na frente é sua? Tem lá em casa Mas o Chico... O Chico Telly, o Chico Telly É minha? É sua? É minha? Me ajuda a pegar ela aí Que que precisa? Carona Tem que chamar o... Chefe O... O... O mecânico É sua mesmo? Já... Já... Já pintaram... Já pintaram o I8 lá? Pra pegar? Deve estar lá pintando Com vontade Vou trazer aqui É I8 Aperta, pai Oxe, o carro voou, cara O mecânico Caraca, o mecânico vem? Rapaziada Mecânico quer trabalhar não Chamei três vezes Rejeitaram o meu chamado Não é isso aí Mas tudo bem Vamos achar outro Que ele tá fácil demais Passada no beca aqui Ó, esse aqui Dó de Jão O... O dono tava lá dentro Eita Quase que vou de F Oxe Vai um Civic aqui Eu vou pegar Um... Dois... Três... Abri... Vazei... Ixi... Tem outra robôzona ali, hein? Tchau, fi Vazei, já era Eu nem vou levar nesse desmanche aqui Que tá muito perto Vou levar lá no de baixo Não dá ruim pra mim, né? Cês já sabem Rapaz, Civicão Buscando ali, irmão Que isso? O Civic que é bom, hein? Nossa, carrinho bom demais O carrinho bom Pinta, meu Civic Opa Oi Boa noite Pinta pra nóis de azul sumilso Pinta Olha a bagunça Eu vou lá tentar pegar o outro Será que eles prestam o carro, velho? Guarda esse Civic branco aí, por favor Ô, meu parceiro, meu parceiro Rapaz, o cara não dá atenção, não Meu rei, tá na escuta aí Psss Que eu já ia fazer um papum Tá Deixa pra mim aqui Vou pegar um Será que ele vai arrumar um carro emprestado? Quer me deixar lá? Pra você voltar com a moto? Não, 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 não Vambora Falou 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 Estão tudo rapaz Será que a robozona vai estar lá? Só nos nossos aguard O maraco tá ali ainda moscando Opa Rod rampa sonatória A robozona tá ali ainda Ih, tá aberta ainda Facilitou meu trabalho Boa Desculpa de burro Deixou tudo moscando pra mim Valeu Obrigado de nada Vambora rapaz Nossa, passou igual uma bala do meu lado, rapaz Se ele me acerta, é só uma Não tem nem pra onde correr Ai, meu Deus Que isso, cara Lá vem ele, lá vem ele Bala aí, jovem Ah, guri, polícia me pega nunca Ihuuu Ah, vamos pegar minha bola Rapaz, segundo capote Bora, ó, ó, ó Ixi, se liga, se liga Véinho do grau Cê é louco, pai Cadê os caras agora pra entender, cara? Manda essa também Beleza Aí tem o dinheiro do Civic pra pegar aí, né? Sim, sim, sim Pronto, eu vou pegar em dobro, rapaz É, rapaziada, vai ser isso aí Finalizando com duas naves Trouxedas ao desmanche, né? O dinheiro que nós fez aí É isso aí, então, rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui Pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal E compartilhar pra aquele amigo seu Que curte assistir um videozinho GTA Fully Play Fechou? É nóis, valeu, tamo junto É o E o E E E E E E E E Transcrição e Legendas por Quintena Coelho